Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo ao mais um acampamento, rapaziada. Bom, vocês sabem que a gente tá numa galera, mano, uma galera mesmo, tá ligado? Eu tive até visitantes novos que vieram de São Paulo pra prestigiar esse acampamento aqui pra gente, tá ligado? E como de costume, tá ligado? Todo mundo sabe que eu trago vídeo assustando os meus amigos. Mano, eu não poderia deixar de fazer alguma coisa aqui, tá ligado? Só que dessa vez eu vou tentar fazer, vamos dizer assim, rapaziada, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais tranquila, tá ligado? Eu não vou usar máscara, eu não vou usar nada, eu vou só, tipo, usar o natural, tá ligado? Eu vou pedir pro Bruno, tá ligado? Que é o cameraman do Renato me ajudar nessa aqui. O que que acontece? Tá todo mundo, eu vou filmar aqui pra vocês, tá todo mundo, todo mundo mesmo, lá no acampamento lá, galera. Ó, ó, ninguém aqui, ó. Tá, a gente tá nessa casa legal com esse camping, mano, maravilhoso demais, demais, demais. Mas, mano, tá excepcional, tá todo mundo lá, ó. Olha que legal, galera. A gente montou uma estrutura nervosa ali, tá ligado? E aqui, tipo assim, não tem como fazer um vídeo não assustando aqui, que eu olho o tanto de opção que eu tenho pra fazer aqui, tá ligado? Eu posso me esconder em qualquer lugar, chamar uma pessoa aqui pra assustar, e é isso que eu quero fazer, tá ligado? Tentar trazer pra vocês o máximo do realismo, tá ligado? Como se a pessoa tivesse vindo mesmo, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Vou colocar uma câmera escondida, pedir pro Bruno ir trazendo um de cada vez, tá ligado? Traz um pra ajudar a pegar alguma coisa, traz o outro, traz o outro, pega uns três, quatro caras, assim, só pra dar um vídeo da hora. E, mano, se você curte vídeo assustando, tá ligado? Assiste o vídeo até o final, que eu não sei o que que vai acontecer. Cada pessoa tem um tipo de reação. Então, meus amigos, bora pra mais uma trollagem aqui nesse acampamento. Porque, mano, já tá muito tarde, a gente quer que amanhã se logam, porque amanhã tem muita coisa legal pra gente fazer. Então, bora aqui fazer, mano, um sustinho na galera, porque, mano, eu tô ligado que vocês gostam demais. Bora. Nossa rima, eu vou te destruir, então, segura nessa, meu irmão. Sai, cabeça! Minha dor, cadê? Nossa, seu amor. Pô, Thiago. Nossa. Viagem, olha aqui, dá pra sua mão. Mano. Esse susto é o melhor, viado. Eu nem tava, eu nem tava esperando, mano, eu nem tava esperando que você ouvir. Eu tô lá, eu ia lá chamar o Bruno agora pra me ajudar, eu me servindo, eu falei, ah, eu vou tentar. Olha, eu nem ia fazer a trollagem ali, eu tava pensando no jeito, tentei entrar até dentro do friso aqui. Falei, eu vou tentar. Vale, entra aí que eu fico, eu durmo aqui em cima, você não sai daqui. Viado do céu, eu não couro aqui dentro, mano. Eu falei, o que que eu faço agora? E eu vi, eu falei assim, eu escutei alguém vindo, eu falei, ah, vou fazer agora, mano, eu vou pegar um de cada vez. É, mano, tipo... Quer que eu chamo alguém falando que ficou seu mogul lá dentro, que você falou pra chamar, sei lá, mano? Não, mas você não pode falar que eu tô aqui. Vou falar o... Tipo, mano, o mais natural possível, tá ligado? Eu só chamo o cara, eu vou ficar em qualquer lugar. Não, beleza. Sem ficar aqui desse lado de forma alguma, mas o que tava vindo, eu aproveitei, beleza. Deu um sustinho, foi básico. Eu quero mais, tá ligado? Eu quero... Quero um vidião, mano. Quero um... Quero, tipo... Só pra ensinar a árvore, viado. Tá ensino da árvore? Ali, ó. Pra lá, mais baixo, cara. Só pra ensinar a árvore, qualquer árvore. Era que alguém passar, sai. Mano, a pessoa vai gelar na hora, viado. Sério, né? Ah, mas eu tinha que jogar alguma coisa na pessoa, mano. Jogar uma pedra? Pequenininha. Ah, e uma folha, alguma coisa assim, que a pessoa se assusta, tá ligado? Então tá bom, a gente vai pensar alguma coisa aqui, brincadeira. Eu só quero assustar, mano. Eu só quero ver alguém ficar com medo. Pera aí que eu vou armar um bagulho da hora aqui, segura. Vai, Gui, abaixa aí, deixa eu ver. Ai, ó, não pode ser nesse lugar, tá bom ir, né? Então vai, vai, chama alguém lá. O que é ruim? Tá parado, caralho! Tô tomando um buceador aí, rapaz! Nossa, culpa, né, mano? Que surto! Cê é retardado, mano! Tá mal no controle! Tá mal no controle! É, mano, essa casa dá mal mesmo! Caiu preparado aqui! Mano, você... Agora! Pede pra alguém vir buscar alguma coisa, por favor, mano! Pede pra alguém vir buscar alguma coisa aleatória! Pede pra alguém vir buscar algo! Mano, pera! O Choso quer ver o carregador! Fala com o Choso que o carregador tá na mala lá em cima! O Choso! Só faleceu o Choso, Thiago, pediu pra você pegar o carregador! Molecado, mano! Dá medo, viado, na moral, mano! É susto sem máscara, sem nada! Acho que o pior susto que alguém pode levar é esse aqui, tá ligado? Pode tentar fazer na sua casa! Acorde de manhã, na hora que alguém for na cozinha, tá ligado? Se você puxar o pé dessa pessoa, então... Mano, já é! Vou pedir pra chamar o Choso que o Choso tá querendo muito o meu carregador, tipo, já faz tempo que ele tá me pedindo, tá ligado? E o Choso, galera, ele tá meio dando uma mancada do acidente dele, galera! Mano, esse vai ser top! Não vai ser top! Né, não vai ser top! Né? Também assustam! Né? 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 O que vai ser mais viva? É o que vai ser? Vai ser mais viva de mim! Olha aí! tá fazendo aqui o caralho você falou que eu tava chamando para o carregador nossa viado que susto da bexiga também do nada que eu já pegou o carregador de trato da minha mala a manhã não sei como que eu faço agora você podia fazer a perda perde padrão de rosto viva ela quer cagou a faça o chaco está chamando você lá na cozinha galera é o seguinte a gente está com os visitantes aqui entregada dani rosto crise leão brunão os amigos mais um outro amigo dele que veio e galera assim eles têm muito medo pegar a primeira vez no acampamento então assim eu vou tentar aprontar com a dani russa agora que mandela tem medo até de cachorro tentou sobre ver então bora para mais um a 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